Fala galera, o que fala é o Stylerblogs e no vídeo de hoje estamos aqui no Shurikete Ping Pra revelar um novo código secreto, mano, do jogo da Fernanda Games Se observa, Fernanda Games, é nóis, mano, tamo junto Então vamos que vamos, galera Hoje eu comecei esse vídeo, eu espero que você deixe o seu like aí Vamos bater a meta de 100 likes Já deixa o like aí, beleza, galera? Pra ajudar a gente, vai ajudar demais Então deixa o seu like, mano Eu quero agradecer a todo mundo, mano, que tá se inscrevendo no meu canal E ativando o sininho, mano, muito obrigado a todo mundo que tá se inscrevendo Eu não vou ter que pular aqui, galera, senão vai ter que ficar bugado de todo jeito Não vai dar pra carregar, minha internet é muito bugada E assim, galera, vamos ativar esse código, mano Olha, mano, olha isso, olha o tanto de gente jogando aqui Nossa, mano E esse código é um pet mutante, mano É um pet triplo, entendeu? Vocês vão entender o porquê que ele é triplo Então já deixa o seu like aí, mano E já compartilha Então eu não gosto de enrolar, mano, vamos revelar logo o código aqui desse jogo Por favor, velho, por favor, velho Nossa, bugou aqui meu áudio Vamos revelar aqui o código, mano Por favor, velho Caraca, mano, eu tenho que resolver esse negócio do áudio, velho Tá bugando demais, mas sim, velho Vamos lá, galera Então sem enrolação, mano Vamos ativar aqui o código O código é esse aqui, ó Triplo Pet Coloca aí dessa forminha Aperta aqui em RAND E aqui, galera Vamos ativar o pet Olha o pet como é, mano Nossa Olha esse pet Cadê o pet? Calma aí, calma aí Que eu tô vendo o meu pet não, hein Tô vendo o meu pet não, hein Eu não equipei? Calma aí que ele tá bugado Tá bugado Pera aí, galera Que eu vou entrar na minha conta oficial E já volto Pronto, mano Voltei E olha o pet aqui, galera Nossa, eu tô bugado ainda, velho Sério Ainda tô bugado Olha lá Esse é o pet, mano Olha o petzão aí Nossa, muito top mesmo Um pet muito forte Mano do céu Gostei muito, velho Que da hora Mano, a galera tá com a Shuriken bem diferente, mano É porque eu não sei qual é a Shuriken Eu acho que é essa aqui Olha essa Shuriken, mano Vou perguntar qual o código da Shuriken Qual o código da Shuriken, mano Porque eu acho que esse código saiu Eu acho que eu não cheguei a gravar ele Por isso que eu não Mano, eu acho que é um código, né, velho Eu acho que é um código, né, mano Vamos que vamos Mano, tô revelando aqui Já revelou o código do pet, né, mano Vamos que vamos Meu Deus Como assim, mano Vou ver Salve, Beto Frank, mano Salve, salve, geral, mano O negócio do YouTube Que é isso Aí sim, hein Aí sim, hein Gostei demais, mano Vamos que vamos Quando o minuto de vídeo Tem dois minutinhos Dois minutinhos de vídeo Eu quero esse código aqui, mano Ia ser top aqui Vou mostrar pra vocês Olha isso, mano Que efeito da hora Nossa, mano Da hora Porque assim, galera Como eu não sou de pedir os códigos assim, mano Eu tenho que começar a pedir mais os códigos, velho Eu vou pedir os códigos depois pra Fernando Quando sair um código novo Eu já gravo todos Pra mostrar pra vocês, mano Porque esse código do pet aqui, mano Só vai dar pra gente farmar, né, velho E eu acho que vocês vão ter esses códigos aí Mas assim Tem sempre alguém novo, né, mano Ó, apareceu lá Olha lá Russo Valeu, mano Valeu, mano Olha lá, Russo Vamos lá, galera Russo Place Shur Não é tudo maiúsculo aqui Shuriken Perfeito, mano Ativamos aqui Já ativei também, galera E vamos equipar aqui, mano Vamos lá Vamos lá Muito obrigado, meu mano Guito Salve, salve Bilucup É nóis Bilucup Salve Bilucup É nóis, mano Tamo junto Muito obrigado por ser meu fã, mano Muito obrigado mesmo Eu fico muito feliz Vamos ativar essa Shuriken, mano Eu não tinha visto essa Shuriken, mano Nossa Eu tô de Shuriken já ativada, galera Olha isso Olha isso Eu tenho certeza que é essa Shuriken aqui, ó Ah, não é essa, não É essa Olha a Shuriken Nossa, mano Que Shuriken top, velho Nossa Salve Muito obrigado, mano Vocês que são meu fã Nossa, que Shuriken incrível, galera E eu utilizei, mano Como se... Ai, tá vendo, galera Eu não tinha utilizado Porque eu não sabia, mano Eu fui saber agora Viu o cara lá Eu falei Nossa, que da hora, mano E assim, galera Tudo conta, né, mano Mesmo que você soube depois Mano, compensa, velho Já utilizei pra você ficar mais forte Por favor, velho Vamos nessa Vamos que vamos Galera, comenta aí embaixo, mano O que vocês estão achando aí do canal, galera Qual tipo de vídeo vocês vão querer aqui no canal E eu quero agradecer a todo mundo, mano Que tá se inscrevendo aí no meu canal, beleza? Muito obrigado Vou até tirar uma print aqui com um pet novo Vamos ver aqui Eu quero pet novo Aí, mano Ele tava bugado Mas agora ele apareceu Não, mano Não Eu quero tirar a print sozinho, mano Sozinho, mano Deixa eu tirar minha print sozinho, mano Aí Perfeito Vamos tirar aqui O pet tá meio bugado Deixa eu ver se dá como Ah Eu caí, galera Eu caí, mano Socorro Caraca, mano Eu caí lá de cima, velho Quase me machuquei, galera Não lembra que eu voltei Meu pet ficou lá em cima, velho Ah, não, mano Meu pet ficou lá em cima, velho Socorro, socorro Agora eu trai meu pet de volta Meu pet ficou enganchado lá em cima Mas assim mesmo Vamos que vamos, vamos nessa, mano Galera, se vocês conseguem encontrar Se vocês viram o pet em cima de uma estalta aí, mano Normal É o meu pet ficou lá Deixa eu trazer ele de volta Trouxe ele de volta Deixa eu ver os comentários aqui da galera É... Como tirar print no PC, mano Aperta aí Pass screen, mano No PC eu acho que é pass screen, mano Eu quero tirar uma... Eu quero tirar uma... Mano, meu jogo tá meio bugado Porque eu não esperei carregar 100% lá Já entrei logo... Ah, mano Mano Eu quero só tirar uma print Eu quero só tirar uma print, mano O que é isso, velho Mano, sério O vídeo inteiro vai ser pra me tirar uma print Tem nada não Tem nada não Tem nada não Tem nada, meu manão Vamos lá Agora não consegue, mano Agora não consegue Vamos ativar ele de novo Vamos ativar aqui o pet Perfeito Agora nós consegue com certeza, mano Mano, brasileiro que nunca desiste Vamos nessa Opa, opa É porque eu vou ficando bugado, galera Ah, mano Tá atrapalhando eu, mano É porque eu gosto... Eu quero ter que tirar a print sozinho, galera Não, mano Não Não Mano, é porque é assim, mano Quando eu... Ah, mano Eu tô tirando a print, mano Mano Mano, eu acho que ele não vai entender, mano Eu vou me tirar... Tentar encontrar uma luz aqui Pra gente poder tirar, mano Senão a gente vai ficar o vídeo inteiro Com essa print Vamos lá, vamos lá Perfeito Olha isso Aê, mano Agora ficou perfeito, velho Gostei agora do resultado Mano Basicamente é isso, mano É o código aqui, ó Vocês conseguem ganhar dois códigos Eu não sabia o código aqui Da xuriquinha do russo Porque eu não tinha gravado na época, né, mano Mas eu utilizei aqui no vídeo Se eu ganho dois códigos aí O código aqui do triple pet Que é o pet secreto, né, mano Que acabou de sair E saiu ontem À noite E, mano Mano E ainda vocês ganharam da xuriquinha aqui, mano Isso é muito bom, mano Sério Fico feliz por vocês agora Será que ele tá... Ele tá... Em vídeo? Jjjw Gi Sabe por fogo Pó fogo Pó fogo Sabe por fogo Pó fogo Sabe por que De jj8d9gg Jj quer dizer E salve geral, mano Muito obrigado a todo mundo que tá aí, mano Salve pra todo mundo Salve que salve Oi, gente Oi, gente É nóis, mano Salve pro... Davi Underline 800 PVP Salve, salve geral Galera, eu vou finalizar o vídeo por aqui, mano Espero que você tenha curtido Olha esse efeito dessa xuriquinha, mano Nossa Nossa Que xuriquinha da hora, mano Muito obrigado por estar aqui, galera Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, mano É a segunda vez que eu tô tentando gravar E eu espero que agora esteja dado certo Valeu, galera Até o próximo vídeo Valeu, falou e tchau Oh, oh